Naquela época ficava muito difícil, eu tô muito bem lá no Grêmio, mas quem não quer treinar o Flamengo, né? Flamengo é um sonho, não sabemos, muitos treinadores. Eu trabalho, trabalho pra sempre sem lembrar, né? Quem sabe um dia eu posso treinar, voltar ao Flamengo, já que eu tive muitas alegrias com a Camila Flamengo jogando, né? Aqui no Maracanã. Minha profissão me permite isso. Quem sabe um dia o Flamengo quer, tenha uma oportunidade e eu venho treinar.